Mas não podemos também jogar tudo para fora não, eu acho que teve muitas coisas positivas É claro, se a gente tivesse feito o gol, tudo mudaria Mas é esquecer agora, né? Realmente ver aquilo que a gente errou Para o próximo jogo a gente conseguir uma vitória contra o Atlético Aninha Esporna Na tua concepção, Martínez, corrigir isso como? Mais treinamento, mais sensibilidade, outras peças Onde estaria o foco a ser atingido pelo Naupe nessa questão? Eu acho que a gente não... Primeiro que eu dei na saída do gramado ali Eu dei uma entrevista e eu falei que nós não podemos fazer essa separação De ataque, meio campo e defesa Eu acho que quando se erra, erra todos nós, né? Eu acho que quando toma gol também não é só defesa, nós do meio campo, são os atacantes, tá bem? E quando se perde gol também não significa que são só os atacantes Eu acho que é todo o grupo, é toda a equipe Eu acho que hoje não foi legal a finalização Mas não significa que os nossos atacantes são ruins Pelo contrário, são de muita boa qualidade O Kim jogou muito bem, eu achei, apesar de não ter feito os gols Eu achei que jogou bem, o Souza também teve uma boa movimentação Eu acho que vai muito do dia Se hoje não aconteceu o gol, não é por isso que o jogador é ruim Eu acho que teve realmente uma tarde feliz no aspecto de finalização Mas eu acho que a gente tem que acreditar Pode ser que no outro jogo os gols saiam normalmente e tudo volta ao normal Então eu acho que é da credibilidade aos jogadores que erraram E eu acho que a nossa equipe, em geral, é consertar os livros no próximo jogo Independente do futebol que o Náutico jogou hoje Teve qualidade, como já foi dito aí Perdeu várias oportunidades de gols Por dois resultados negativos Contra o Atlético Menino E esse de hoje que ninguém esperava Mesmo a equipe do Fluminense sendo qualificada Começa a preocupar Mesmo também sendo início de competição ainda Sétima rodada do campeonato Começa a preocupar Essa questão de não conseguir pontuar fora de casa Agora dentro de casa, especificamente nesse jogo Para não acabar se desgarrando das equipes que estão pontuando na parte de cima da tarama Realmente a gente conversa isso aí mesmo A gente se manter junto com a maioria das equipes ali no meio da tabela A gente vem jogando bem Apesar da derrota hoje, a gente vem jogando muito bem em casa Infelizmente não conseguimos o resultado hoje Mas realmente é dessa maneira A gente procura sempre pontuar, ficar ali no meio da tabela Infelizmente hoje não conseguimos ainda Claro, está no começo do campeonato Mas a gente já precisa ter um melhor rendimento Inclusive fora de casa A gente tem dois jogos fora agora Então acho que nada melhor do que a gente conseguir pontuar pela primeira vez fora de casa O final também jogando bem Isso aí já é fato Mas o torcedor fica na cabeça Eu quero perder Não quero perder jogando bem Eu quero ganhar jogando mal O que é que os jogadores podem falar Para os próximos jogos Acho que é que pode ser mudado para o time ganhar e jogando bem Eu também sou dessa maneira Eu prefiro jogar mal e ganhar um jogo do que jogar bem e perder Mas é claro Acho que a gente, como eu tinha falado antes A gente não pode jogar fora todo o trabalho não Acho que a gente fez a nossa melhor partida hoje Infelizmente não conseguimos o resultado Mas dominamos completamente aqui para o Clube Nesse Criando boas oportunidades De boa dessa maneira Quando você não faz A equipe adversária tem duas ou uma chance Vai lá e mata o jogo Realmente foi isso que aconteceu hoje Mas pode ter certeza A gente fica muito chateado também Junto com o nosso torcedor que veio e nos apoiou A gente lamenta o resultado ruim E agora é trabalhar essa semana Como eu falei A gente tem dois jogos fora A gente precisa melhorar a pontuação também fora de casa Trabalhar Consertar algumas coisas Para a gente conseguir pontuar a pontuação O amigo Silvato disse que elegeu na mistura dele Elegeu você como melhor jogador Mas eu quero também dizer que nós da elegeu você Como melhor jogador em campo hoje Agora, não seria injusto Da minha parte ou da sua parte Você me coloca na cara do gol duas, três vezes E eu perco o gol Não seria injusto eu colocar você na mesma fala Quer dizer, alguns setores Depois eu vou nominar Quem perdeu três gols Seguimos Nesse segundo tempo Não é no começo do segundo tempo Mas aí você diz Não, nós perdemos, perdemos, perdemos Todo mundo Tudo bem Perdeu, perdeu Mas não seria injusto Se eu colocasse você na frente Essa mesma fala É aquilo que eu falei Apesar dos gols perdidos Ele teve uma boa movimentação Criou bastante oportunidades Infelizmente a bola não entrou Mas é Aquilo que a gente fez Foi muito bom Talvez a nossa melhor partida Hoje a gente tenha feito em casa Infelizmente só o resultado que não veio Mas como eu tinha falado antes Ele ajudou bastante Apesar dos gols perdidos Ele ajudou muito Movimentou bastante Criou oportunidades E é difícil a gente falar A gente não pode O grupo O campeonato brasileiro é difícil Hoje ele não teve sucesso Na finalização Mas no próximo jogo Ele pode fazer um, dois gols Um jogador que a gente acredita Respeita Ele pode nos ajudar muito Pronto Está aí Aprende